Olá, internauta! Programação esportiva da Rádio Globo Natal para este domingo. Teremos um amistoso muito importante, amistoso do América. O time americano está se preparando, visando sua participação na Copa Nordeste. E as informações do Campeonato Estadual. Começamos logo bem cedinho, às seis da manhã, Esportes em Debate. A entrevista com o jornalista e publicitário Alain Oliveira, falando sobre o marketing do Campeonato Estadual. Seis da manhã, logo bem cedinho. Em seguida, tem Domingo na Globo. Você participa do programa. Através do telefone 4006-6185. Apresentação de Ricardo Santos. Lévi Araújo está em férias. O Ricardo Santos, durante todo esse mês de janeiro, vai apresentar o Domingo na Globo. Logo depois, tem Globo na rede. Em seguida, Enquanto a Bola Não Rola, o maior debate esportivo do rádio brasileiro. E logo depois, a nossa jornada esportiva. Mas antes, porém, tem a repetição. Tem a reprise do Esportes em Debate. Porque se você não acordar cedinho, à tarde você também ouve a entrevista do Alain Oliveira. Às três horas, aí sim, teremos a nossa jornada esportiva. Em destaque, o amistoso América e Botafogo da Paraíba. Show que será realizado no estádio José Nazareno, em Goiania. A narração será de Ivan Nunes, comentários de Pedro Neto, reportagens de Marcos Lira e no plantão esportivo José Lira. Teremos as informações do plantão esportivo sobre os jogos do Campeonato Estadual neste domingo. Globo e Alecrim, Santa Cruz e Corinthians, Baraunas e Açú. José Lira vai informar tudo. Logo depois do jogo América e Botafogo, teremos o balanço final. Em seguida, todo o segundo tempo de um jogão de bola valendo pela Copinha, a Copa São Paulo. Inter de Limeira e Corinthians, a narração de Silva Júnior. Logo depois, o balanço final 2. E em seguida, o panorama esportivo edição de domingo. Um domingão recheado de informação esportiva para você, né? Das 6 da manhã até às 11 da noite. Só esporte na sua Rádio Globo. Que você acompanha através do dial no canal 640 ou na internet. radioglobonatal.com.br Contamos com a sua audiência. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.